Olá, boa tarde gente amiga, boa tarde gente querida, já está no ar o Cidade Alerta especial desse sábado, Celso Russomano já começa, por sinal, com uma baita confusão, o rapaz, o consumidor comprou um carro e se meteu em uma confusão. Pois é, se meteu em uma confusão e a agência não resolvia, ia passando os meses e ele com o carro parado na oficina, sem pagar inclusive de quem comprou, sem pagar inclusive de quem comprou, a confusão está armada, viu? Bom, vamos ver, com Celso Russomano, sempre do lado do consumidor, vamos lá. Você nos disse aqui na loja que a garantia permaneceria em todos os cabos que a gente fosse trocando. Fala pra ele que eu me neguei, fala na frente aqui que eu me neguei alguma vez a consertar o carro. Ao mesmo tempo que eles usaram o carro um ano, tem danos morais que poderiam ser cobrados de você. Sim, tá certo. A Patrulha do Consumidor está chegando em São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo. Você vai comprar um carro usado? Sabe quais cuidados você deve tomar para evitar uma grande dor de cabeça? Primeira coisa, saber se o carro está liberado. Eu vou mostrar esse documento aqui para vocês. Olha só na observações. Sem reserva, isso significa que o veículo não está financiado. Ou seja, que o proprietário pode passar o veículo para a frente. Esse é o primeiro cuidado que você deve tomar. Isso porque muitas agências de automóveis e muitos particulares vendem carros que ainda estão financiados. E se isso acontecer, você tem que entrar em contato com o banco para saber quantas parcelas ainda são devidas e fazer a quitação antes, antes da compra do veículo. Senão, olha a dor de cabeça que três pessoas que não se conheciam estão vivendo. O Dogeval, que está aqui, ele foi a uma agência de automóveis vender um carro. Este carro aqui, essa Eco Sport. Este carro aqui pertencia ao Dogeval. Chegou na agência e disse, olha, eu tenho um carro, o carro tem um problema, se eu estiver faltando com a verdade, por favor, me corrija. Eu tenho um carro, o carro está financiado, eu quero trocar o carro, quero transferir o financiamento e o carro ainda tem um problema, um problema de motor. É isso? Problema de motor, é isso. Qual era o problema? O problema era o problema de mão calma. Começou a bater a parte de baixo. Eu expliquei para o Sr. Francis, que é o proprietário da agência, que o carro tinha me dado esse problema e falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos desfazer da negociação porque o carro me apresentou um problema. Ele falou assim, não, quanto a isso, vou continuar a negociação e eu assumo o conceito. Assumo o conceito e eu arquei com o valor para ajudá-lo, foi o valor que o mecânico tinha me dado. Olha só a história. Ele levou o carro, disse, olha, o carro tem um problema, está batendo o bancal, que é uma peça que fica na parte de baixo do cáter do veículo. Aí, o dono da agência, o Francis, ele, fica tranquilo. Eu vou mandar arrumar o carro, vou mandar arrumar o carro e depois venda o veículo. Quando eu vender, eu quito esse canê aqui, olha. Eu quito o canê. E faltavam 12 parcelas, né? Isso em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Ok. Ele deixou o carro na agência, pegou outro carro, o carro não estava bom, trocou de novo e agora você está com o carro... Carro melhor. Melhor. Não está bom, mas está melhor. Porque ele também deu um outro problema, só que eu não fui até a agência. Eu assumi a total responsabilidade, por quê? Estava tendo a garantia ainda. É, estava tendo a garantia. Porque toda vez que a gente ia lá para resolver, que eu ia lá para resolver esse problema do da X-Sport, ele, a gente tentando agir de boa fé, de boa... com educação, ele era grosseiro conosco. Ele era grosseiro conosco e nada de resolver a situação. Porque já não pagava o carro que você vendeu e ainda o que você comprou com problemas, você resolveu levar em uma oficina e gastou quanto? Sete mil reais. Sete mil reais para poder resolver o problema do carro. Bom, só que ao longo desse tempo ele vem cobrando que o carro seja pago e o carro seja pago. No meio desse caminho, no meio desse caminho, o casal Suzana e Matheus viram a EcoSport na agência. Depois de terem trocado outros dois veículos nessa mesma agência, porque os dois davam problema, não é isso? O primeiro qual foi? O primeiro foi um Voyage. Um Voyage. Isso. O Voyage deu problema de documentação. Aí ele ligou para vocês, o Francis, dono da agência. Nos propôs a troca por um Renault Sandero. Olha a história. O Francis disse para eles o seguinte, eu gosto das coisas certinho, estou com problema com o documento desse carro, traz o carro de volta, traz o carro de volta aqui, eu vou trocar o carro para vocês e vou dar um carro com o documento em ordem. Trocou pelo Sandero. Trocou pelo Sandero. E aí, o que aconteceu com o Sandero? Ficamos mais de um mês rodando sem o documento de porte obrigatório e... E reclamando com ele. E reclamando com ele, pedindo, cobrando. E o carro não chegou do jeito que a gente esperava que ia chegar até a nossa mão. Ou seja, precisava de manutenção também. Isso. Aí vocês voltaram na agência. Voltamos na agência e vimos a Export. Disseram para ele, olha, não dá, você não entrega o documento da Sandero. Vamos ver outro carro. Aí vocês viram a Export. Isso. Que era do Dogeval. Lembra, lembrem que o Francis se comprometeu a quitar o carnê e se comprometeu a resolver o problema do motor do carro. Não resolveu nada. Vendeu o carro para o casal. Eles assumiram uma parte em dinheiro, porque eles já tinham dado valores para a compra primeiro do Voyage, depois a Sandero. E aí puseram mais um pouco de dinheiro para ficar com a Eco. Isso, isso mesmo. 8.500 reais em dinheiro. 8.500 reais em dinheiro. Fora umas parcelas, né? Que vocês deixaram e estavam pagando direto para o Francis lá na agência. Isso. Bom, o tempo foi passando. O carro, esse daqui, está muito bonito, né? Por fora. Ele ficou mais tempo na oficina lá da agência de automóveis. Do que com vocês. Do que com vocês. É verdade. Quanto tempo ficou? Vocês têm esse cálculo de quanto tempo ficou com vocês e quanto tempo ficou na agência? Olha, o carro foi para a oficina quatro vezes. Quatro vezes. Cada vez que ele ia para a oficina, ficava quanto tempo? Cerca de dois meses. Dois meses. Olha só, o carro ficou na oficina entre sete e oito meses. Isso. Mais na oficina do que na mão de vocês. Porque agora está fazendo um ano que vocês pegaram o carro. Isso mesmo. Bom, o carro vai para a oficina, o mecânico diz que vai arrumar, fica com o carro dois meses, não arruma. E o problema que o carro já tinha, que o veículo já tinha, que era o mancal batendo, continua igual. Cansados, eles já nem querem mais esse carro. Estão cansados dessa história toda. Porque vai para a oficina e volta, ele já não confia mais no mecânico da agência de automóveis. Ficou uma situação bem complicada. Ficou, não é verdade? Complicada. Vocês têm os documentos aí? Sim. Olha só, aqui a história, pelos documentos, se conta por si só. Aqui eles compraram o Voyage, que trocaram pelo Maçandeiro, que depois trocaram pela EcoSport. Inclusive, a gente pode ver aqui o que diz o documento de compra e venda, o recibo. Todos os nossos veículos possuem garantia de motor e câmbio por três meses, ou três mil quilômetros. Não vale, isso daqui não vale. O que vale é 90 dias. É o que a lei determina no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Eles dizem que os veículos são periciados, mas está alienado, não resolve nada. Todos e qualquer reparo devem ser feitos pelos nossos mecânicos. Eles mandam para o mecânico e o mecânico não resolve o problema. Sabedor disso, o Dogevão resolveu ele mesmo fazer o conceito do carro e gastou sete mil reais. Você, inclusive, recentemente procurou o Franci e disse, Ora, Franci, então o Escritório de Advocacia está fazendo a busca e a apreensão do veículo. Mandou até... Exatamente, mandei até o print da mensagem. O print da mensagem que você recebeu do Escritório de Advocacia. Prezado Dori Edson. É o irmão. É o seu irmão, né? É o irmão. Como não foi demonstrado interesse em resolução contratual referente ao Eksport, daremos seguimento com os trâmites judiciais, tendo em vista que trabalhamos dentro de prazos e critérios da política financeira. Então o Santander determinou que eles fossem atrás do veículo e fizessem a busca e a apreensão. Então olha só, o casal não pode andar com o carro porque o carro está com problema mecânico. Não pode andar também porque se for parado numa blitz, o carro vai ficar preso. De outro lado, ele está aqui com o carnê e não consegue resolver o problema do pagamento do carro. Todo esse embrólio, sabe por quê? Porque na hora que eles foram comprar, eles não sabiam que o carro estava alienado. Não sabia. Então você olha na parte de baixo do documento, se tiver lá na observação, alienado fiduciariamente. Você tem um documento do carro aí, do Eksport? Tem, tem aqui. Olha só. E esse documento demorou também um mês para me pegar. Olha só o que está escrito aqui, ó. Alienação, a Imoré. Então esse veículo está alienado. Quando o carro estiver com essa observação, você diz, olha, para o dono da agência automóvel, primeiro quinta o carro, depois eu vou comprar. Antes não. Senão vocês vão ficar com o mesmo problema que eles estão vivendo, né? Está aí o recibo da agência. A agência é essa aqui, ó. BG Automóveis. E nós vamos até lá agora para ver se a gente resolve o problema, porque o embrólio todo tem que passar por todo mundo que está aqui. Quem vendeu o carro para a agência e quem comprou o carro da agência. Só que o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Diz que o fornecedor é responsável, inclusive, por conta das coisas que ele prometeu e não cumpriu, ele praticou o crime de afirmação falsa e enganosa. Olha só o que diz a lei. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço, ou garantia de produtos ou serviços, pena detenção de três meses a um ano. Sem considerar a prática de estelionato, que a partir do momento em que ele promete quitar o veículo e não quita, ele já está fazendo o que a lei não permite, o artigo 171 do Código Penal, o estelionato. E aí vende um carro, sem avisar que o carro está financiado. Cheio de problemas. Então tem crime contra o Código Penal e crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, nós vamos até lá para ver se a gente resolve o problema. Vamos lá? Vamos. Bom, nós estamos agora chegando na Avenida São Miguel, o número é 9531, fica ali do outro lado da avenida. Foi aqui que Dogeval já trocou dois carros para chegar nesse, né, que ele tem com problemas. E a Suzana e o Matheus, três carros. Três carros e ainda com problema. A agência tem bastante carros aqui, né? O problema é ele cumprir o que ele promete, a garantia. Boa tarde, por gentileza. Por gentileza, o Francis? Vamos lá, gente. Está pedindo para a gente entrar. Olha. Dá licença. Situação complicada aqui, viu? Bem complicada. Só que a agência tem bastante carros, ele tem condição de resolver o problema. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, você está bem? França? Tudo bem, França? Não, meu nome é Alex. Alex? Você é o França? Tudo bem, França? Graças a Deus. França, você já conhece todas as pessoas que estão aqui, né? Dogeval, a Suzana e o Matheus. Bom, eles me procuraram, o Degeval dizendo que vendeu um carro, que é o EcoSport, para chegar nessa Eco aí, ainda tinha, ainda teve um carro anterior a esse, né? Então, com problema, você fez a troca, se comprometeu a fazer o pagamento das parcelas do carro, ele está com o nome do irmão dele, está no SPC no Serasa, está com busca e apreensão, eles escondendo o carro do outro lado para não perder o veículo. O veículo com problema de motor, que ele, né? O Degeval já tinha avisado que o carro estava com problema e nada resolvido. Eu queria saber como é que a gente pode fazer para resolver isso. Não, assistência para ele eu sempre dei. Ele nunca te negar, ele nunca te negar, só que o seu mecânico não resolve o problema. Essa é a discussão, não é verdade? Não, veja bem. Ele diagnosticou agora, por pouco tempo aí que ele veio aqui, eu acompanhei ele em outra mecânica, para ver se realmente o carro é problemático. O nosso mecânico deu toda a procedência para ele. Falou que refaria o serviço, só que eles estão com problema de disponibilidade de tempo. E tudo aquilo que a gente acerta, a gente tem que ter a garantia também. A gente nunca se negou a fazer absolutamente nada para eles, tanto é que eles estão aí na frente e ele pode verificar com o senhor. Então, pode falar. A questão do vento? Não, a gente tem disponibilidade. O que acontece? A gente, a última vez que eu conversei com o Francis, eu falei para ele que a gente não queria mais arrumar ali no mecânico dele. Pelo fato do quê? Aqui já foram várias vezes o tal. Quatro vezes no total. Antes a gente pegar aqui, foram quase dois meses lá, em revisão, para nos entregar e depois... Pode ser um problema de meu carro, já tinha avisado, inclusive eu dei até aqui, eu falei, eu vim aqui e falei, não quero mais fazer o negócio. Por quê? Avisei para ele, não quero mais fazer o negócio, porque o carro apresentou problema no motor. Foi bem idônia. Foi bem idônia. Aí ele aceitou. Aí o que ele aceitou foi, eu falei, na amizade e tal, esse negócio, e ficou, aí beleza. Peguei o carro, que foi uma Meriva. Posterior, a Meriva também veio, deu um problema, ele consertou, mas o problema da documentação é o que eu leio. Eu leio do carro, consertei sempre, tanto para um quanto para o outro. Aí tem outro carro, que foi a Pajero, que foi a Pajero. Falei, devolvi a Meriva, fizemos o negócio, maravilha. O problema mais que eu... Ela dá manutenção da Pajero também. Dá manutenção da Pajero também, só que ela já deu problema e eu não vim aqui atrás de você, que eu já falei. Porque deu problema e tive que consecutar com o meu bolso, 7 mil reais. 7 mil reais, que também teve um problema de motor. Mas você não avisou? Não, não avisei. Nesse caso não avisei. Por quê? Porque, que nem eu estou falando, porque também você não me deu uma garantia. Você não avisou, mas você avisou, né? É. Não, não vou discutir, porque foi... Você assumiu? Eu assumi. Eu assumi, que nem eu falei. O meu problema que eu quero é só essa quintação desse aqui e transferência do veículo. Eles reclamam que o carro está com música e atenção. Não, não está na CELSO. Não está? Você está pagando as parcelas? Já, e tem que lhe cuidar ainda, que eu estou até conversando com ele esses dias. Voltamos pra cá, a primeira coisa que a gente tem falado, tanto é que ele pode me corrigir, se tiver omissão aí em alguma coisa, ou a gente ocultando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Você está pagando as parcelas do carro? Não, não, tem em aberto. Eu falei pra eles. Acho que tem 3 em aberto que você viu, ele ficou a liquidação. Agora venceu. Agora venceu. Venceu. Não, não está, CELSO. Está no... Não está no seu entorno de advogado. Sim. Não está no seu entorno de advogado, não está sempre mandado. Dá aqui, ó. O empresário do Doris Edson, que é o irmão... Sim. É do Ojeval. Está certo, ó. Como não foi demonstrado interesse na resolução contratual referente ao veículo exporte, daremos seguimento com os trâmites judiciais, tendo em vista que trabalhamos dentro dos prazos e critérios da política financeira, seguindo os parâmetros do decreto 901 de 69, dúvidas está pedido aqui, aos cuidados da Vanessa. E essa mensagem foi passada no dia 22 de junho. Certo. Você entrou em contato com o Santander? Não, nem ele. Ele estava adoecido. Eles mesmos falaram que ele viria pra falar. Eu te mandei mensagem, você me respondeu? Não, eu te mandei mensagem, você me respondeu. A gente falou que eu vi que tinha sido pago, a gente ligou lá e não estava pago. O François falou que só faltava duas, né? Estava duas em aberto, né, Francisco? Mas, na verdade, tem seis em aberto. Tem seis. A sexta venceu agora dia 5 de julho. Vamos fazer isso. É, porque puxa o histórico da loja. Por que você está querendo resolver? Não, isso daí é fato, eles mesmos sabem. Nós temos que deixar o carro aqui. Você pode deixar o carro? Não, mas só que o grande caso, Celso, que a gente queria ver, porque o carro, devido a tantos problemas mecânicos, a gente não quer mais o carro. Não, peraí, vamos por lá. Não, peraí, vamos por lá. Eu falei pra vocês. Esperaí, peraí, vamos por lá. Mas falei pra vocês. Vem pra mim, por favor. Ele, então, diz que não quer mais o negócio, ele não quer mais o carro. Ele compra um carro, além do carro estar com problema de motor, está com seis parcelas vencidas. E o que vendeu, está com o nome sujo. Olha a confusão armada. Imagina, você compra um carro pra melhorar a sua vida, pra facilitar o seu dia a dia, e aí fica com o nome sujo, com o carro com defeito. Pois é. O que compra, pagou o carro e não recebeu, porque o carro está com as parcelas atrasadas, com medo de busca e apreensão. O que vendeu está com o nome sujo. E está armada a confusão aí. Mas a gente vai saber o final dessa história já já, né? Tá, Celso Russomano, aí intermediando o problema de consumidores que compraram um carro, estão com problema, um deles com o nome sujo, com quem vendeu o carro e quem vendeu o carro pra loja. Pois é, pela primeira vez eu uno. Quem vendeu pra loja, a loja, e quem comprou da loja. O que vendeu não tem as prestações do seu carro paga, né? E o que comprou tem um carro com problema. Quer dizer, só confusão. Então a gente vai continuar vendo essa reportagem junto com você. Vai lá, Celso. O valor que ele fez, ele esteve comigo ontem pra pegar o valor do mecânico. Ontem, ele veio aqui, eu dei, tem mais um valor pendente a ser acertado por ele do que ele acordou com a gente. Até então ele falou pra mim, eu não quero desfazer esse carro, porque minha esposa não quer desfazer do carro. Porque opção de troca eles têm aqui a toda hora. Então a gente quer ver a oportunidade que você quer dar por quê? Possibilidade de o dinheiro de volta. Você nos disse aqui na loja que a garantia permaneceria em todos os carros que a gente fosse trocando. Fala na frente aqui que eu me neguei alguma vez a consertar o carro. Você teve problema? Não, então fala que alguma vez eu deixei de saudar as coisas. Não negou. Não, nunca. Ele nunca me pegou de consertar, nunca negou. Só deixa eu fazer uma parte aqui pra dizer o seguinte. Esse documento que você foi mentindo, tá errado porque é garantia de 90 dias, não é de 3 meses. É 90 dias e não é 3 mil quilômetros, não vale nada isso. É 90 dias, só 90 dias. Não importa se tem 3 mil, 6 mil, 10 mil quilômetros ou 90 dias. Tem que corrigir isso daqui. Pra que vocês cumpram a lei, é o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Certo. Bom, é o seguinte. Você está falando agora pra mim que não quer mais. Você tem condição de achar outro carro aqui no pátio que não esteja com problema de financiamento? Na hora. Ele fica à vontade no carro, tanto é que eu transfiro o carro pra ele e você terá acesso ao documento em nome deles. Só que eu te dei o recebo de compra e venda, já tem um ano que nem aconteceu. Um ano. Eu já pedi esse documento pra gente regularizar, você não serve se guardar, você falou que você não me devolveu ainda. Mas o que você vai devolver agora, você vai ter um presente com o Celso. Não, não. Porque faz tempo. Não, não. Ô, francês, eu já vim aqui junto com ele. Eu já vim aqui junto com o Matheus. Eu já vim aqui junto com o Matheus e você te fazer o outro dia. Eu já vim aqui junto com o Matheus e você ficou nervoso no dia. É isso aqui? Esse é esse mesmo. É esse mesmo. Bom, então é o seguinte. Vou por parte aqui. Primeiro, precisa acertar o dono. Certo? Já pode pegar na segunda-feira a liquidação. Se vocês, deixa eu só orientar vocês, tá? Se vocês não estão felizes com o carro, tem bastante carro aqui no parque. Vou ver o carro que agradece a vocês, que esteja no mesmo valor que vocês deram. E aí vocês pegam o carro que não esteja financiado. Não, já é financiado, eu passo o documento pro senhor, no escritório do senhor. Quer olhar o horário? Porque aí eu resolvo o problema, o problema dele é pagar as prestações. Se não houver nenhum carro aqui, vamos dar uma olhada. Não, mas aí tem 40 carros em só. Deixa eu deixar claro uma coisa. A BG não é uma factory. Ela não é uma empresa de empréstimo. Eu não vou... Vocês usufruíram há um ano, são 365 dias do carro. Não é depois de 365 dias que vocês vão ver um valor, reaver um valor investido há um ano atrás. Mas eu compro o carro como comerciante, ou você pega um... Se eu sou um ano, ele esteve comigo e fez a manutenção. Não, por favor, eu aceito isso. Por favor. Ao mesmo tempo que eles usaram o carro um ano, tem danos morais que poderiam ser cobrados de você. Sim. Está certo? Tem danos e danos morais, porque eles estão andando com o carro sem documento, cheio de problemas, etc. E, na verdade, eles nem estão andando. Estou com medo de andar com o carro, porque se eles forem parados, o carro pode ser apreendido. Eles não têm o documento do carro no nome deles. É, licenciado. Eles não têm. Eles não têm. Bom, mas veja. Por favor. A questão aqui é resolver. Quando você comprou o carro do Dejaval, você já sabia que o carro estava com problema de... Sim, foi claro, não deu. Fizemos estranho. O mancal estava batendo. Sim. Até hoje, o mancal, o mecânico já conversou comigo. O mancal continua batendo. Então, não foi feita a parte de baixo do veículo. Fui pago para fazer. Eu tenho as notas. Bom, mas então, o mancal, o mecânico, então, ajude uma técnica. Você tem que conversar com ele. Isso é um problema seu. Sim. A responsabilidade é sua. Não é deles. Então, se o carro está com problema até hoje, tem que considerar que eles também não vão entrar com a ação na justiça, que não vão buscar perdas e danos morais, né? Então, vamos achar o valor que ele pagou aqui. Não se corrige o valor para nenhum lado, nem para o outro. Sim. Para ele trocando um carro. E haja um outro carro aqui no pátio que seja... É compatível ao volume. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Nós estamos voltando aqui. Acho que a gente achou um acordo para resolver o problema. Eu orientei a Suzana e o Matheus. Já conhecem o carro. Eles gostam do carro. Então, vamos levar o carro para a oficina. Vamos levar o carro para a oficina. O Júnior, que é o mecânico dele, arruma o carro para vocês. Correto? Depois, a gente submete o carro a uma perícia, a gente está, através do Instituto Nacional de Detenso do Consumidor. Enquanto isso, o carro vai ter a garantia, inclusive, do motor, das peças trocadas. Enquanto isso, até segurar a perícia aqui em Itaú. Já te manda o comprovante. Me manda o comprovante. Me manda o comprovante. E aí, a gente mostra que resolveu o problema. E aí, depois, a gente volta e vai mostrar que está tudo pronto. Está ok? Sim. O recípro já fica em poder dele, com reconhecimento. É, vai ficar com ele, porque o que está no carro, ele já reconhece para ele. Você já tem amizade com eles agora, que é a sede direto para ele. Eu posso passar aqui na terça-feira, então, para poder pegar o... Não, eu tenho comprovante com ele já. Não, não é terça-feira. A transferência. Pode deixar no cartão. Só para deixarmos claro, a transferência ainda continua do mesmo jeito, porque nenhum carro foi transferido. Transferência por conta sua, né? Para quem tem transferência de um ano, quem dirá-se um documento pendente dentro do contexto da história hoje. Então, você pode ficar super tranquilo nessa parte. O que eu queria escutar e você deixar muito bem claro, dentro do que a gente conversou na semana, é que quem não queria desfazer o carro, dentro do que você falou, pode falar ao lado da esposa, era a Suzana, que gostou do carro. Eu não queria... É óbvio que isso daí estava incomodando, mas você falou que eu não queria trocar. É isso que é bom deixar. O carro ficou muito bom. Só que o que acontece, Fran? O nosso impasse era esse problema mecânico, porque o carro praticamente ficou mais tempo com o Júnior do que com a gente nesse decorrer. Agora, o senhor falou, é importante, 15 dias, aí a França não vai conseguir isso. Espera aí. Ele vai deixar de fazer a agenda dele para priorizar uma situação nossa. Nossa. Aí a gente volta para mostrar o que resolveu. Certo. O carro está aqui diferenciado, os valores de espaço, e aí a gente volta aqui para dar parabéns, reparo o cansa. Tá bom? Fiquei assim? Não, não, sim. Obrigado, você, tá bom? Certo, o que você falou e o que a gente aí registrou, pode ter certeza que acontecerá naturalmente. Ok. Tá bom assim para vocês? Certo, tranquilo. Tá bom assim para vocês? Ótimo. Bom, vocês estão acompanhando agora a Suzana e o Matheus, estão entregando o carro para o mecânico, o carro vai ficar na oficina, de acordo com o que foi combinado com o Francis, em 15 dias ele vai resolver o problema. Estando bom para ambas as partes, Celso Roussou Mano, capaturas do consumidor. Então, Bate, nós estamos aguardando o Francis, né, da BG Multimarcas, ele se comprometeu, segunda-feira agora, a pagar o débito do carro, as seis parcelas que estão em débito, fazer a transferência do veículo e arrumar em 15 dias o motor para que o casal Matheus e a Suzana possam andar com o carro, depois de um ano, né? Depois de um ano. Caramba, foi enrolado, né?